Bananas de dinamite. Por falar em bananas de dinamite e explosão de caixas eletrônicos, três homens armados explodiram um caixa dentro de um posto de combustíveis no bairro Esplanada, região leste de Belo Horizonte. Com o impacto da explosão, parte do teto desabou. Acompanhe na reportagem, enche a tela. Os ladrões agiram durante a madrugada dessa segunda-feira nesse posto que fica no bairro Esplanada, região leste de Belo Horizonte. Os bandidos mandaram o vigia ficar ajoelhado e explodiram o caixa. O caixa estourou, eles vieram para o lado do caixa e eu peguei e saí correndo. Fui lá para o posto, saiu lá embaixo, na 28-7. Um susto muito grande o senhor passou aqui. Mais da conta, estou doido. Fiquei desesperado e saí correndo. Na hora que eles mandaram o senhor ajoelhar, o que passou na cabeça do senhor? Eu tenho minha mulher, minha filha, fiquei desesperado e saí correndo. Assim que renderam o vigia, os bandidos foram direto para o caixa. Eles utilizaram essa ferramenta para forçar o equipamento para colocarem as dinamites. Após a explosão, o caixa ficou todo destruído. Ainda não se sabe se foi levado o dinheiro do equipamento. Com a força da explosão, o teto aqui do posto também foi danificado. O caixa eletrônico funcionava a menos de 3 metros das bombas de combustíveis. A polícia chegou ao local após uma denúncia de moradores que acordaram com barulho. Segundo este oficial, poderia ter acontecido uma tragédia, caso as bombas fossem atingidas. Pelo pouco que a gente entende, a gente vê que os explosivos ali foram colocados de maneira inadequada, né? Haja vista que eles nem conseguiram o intento deles, em princípio, e danificou até parte do posto. Mais uma vez a população que ouviu o estrondo miserável, rapaz. Com esta explosão aí, do caixa eletrônico dentro do posto de combustível, que acionou a polícia. O que que se sucedeu? Esse posto não funciona na madrugada. Tem lá o rapaz que fica lá como vigilante. Os bandidos chegaram, renderam ele que estava assistindo televisão, se ouviu ele conversando com o Erickson, ele trêmulo, porque os caras chegaram trepados, armados, renderam este vigilante. E aí, com ele preso, com ele refém, foram até o caixa eletrônico, explodiram e mandaram para os ares. Com o barulho, a população ligou, quem mora ali na Redondeza ligou para a polícia, a polícia chegou. Você viu também que o policial falou, imagine só, rapaz, isso pega numa bomba de combustível, a arruaça que faz. Bandido tá nem aí, rapaz, vagabundo tá nem aí, quer explodir, levar dinheiro embora e dane-se se morre alguém. Quero ver!